É a menina que dança e fascina e alucina querendo ver Clube Vila Santista hoje recebendo todos numa noite em parceria com o Estúdio Boca Em balas de sábado à noite nós vamos até lá, eu também particularmente adoro música dos anos 70 E vamos conferir a partir de agora com vocês então, noite dos anos 70 aqui no Vila Santista Vamos lá, obrigado, prazerzão, muito obrigado, viu? Vamos lá então Transcrição e Legendas por Quintal Uma música agradável, um local super gostoso, uma música dos anos 70 que sem sombra de dúvidas Muita gente gosta, só o Boca poderia estar proporcionando uma noite como essa Boca, o que eu gostaria de saber de você, acho que é fundamental perguntar isso Qual a energia que você está recebendo desse público? Como está pra você hoje comandar essa noite? Primeiro de tudo, quero agradecer a sua presença, a galera aí de casa também, de total em peso aqui Hoje o Vila Santista está aí abrindo várias portas, de vários estilos e ritmos de baile, ritmo de festa E o Vila promove essa festa e eu toco pro Vila Olha, o prazer, como estava falando da música, o prazer é muito grande, cara Anos 70 é uma energia muito positiva, muito legal Você pode fazer 10 vezes de baile no ano, ou por dia, ou por mês Sem público Sem público, é uma, sabe, é um baile sadinho, um baile gostoso A galera vem pra dançar mesmo, ainda mais aqui no Vila, né? E eu sei que você, além de trazer a Boa Música dos anos 70, agita a galera com sorteios O que você está promovendo hoje aqui? O que você preparou de, além da Boa Música, o que mais? Bom, o negócio é o seguinte, eu tenho aquele, gente humil louco, né? Eu gosto de jogar CD pra galera, jogar camiseta Daqui a pouco eu tô me jogando também, daqui a pouco, já já Eu vou jogar você também, viu, cara? Não, não, não pode Boa, dentre todas as atividades que você faz A Música dos anos 70 é uma noite especial Você tem um carinho diferenciado pra esse tipo de noite Você gosta disso, mais do que o normal das outras músicas, ou não? É, eu gosto de tocar todos os estilos e ritmos musicais Mas o ano 70 é uma paixão muito grande pra mim Eu, se Deus quiser, o ano que vem Nós estamos promovendo também uma patinação Quem se lembra da época do Xanadu? Xanadu, eu lembro Você lembra, né? Eu tô trazendo um rique de patinação aqui, o Mugite, se Deus quiser Tá quase indo pro 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 que vem Tá em primeira mão pra mim ou não? Tá em primeira mão, é lógico Pra você, eu tô avisando o pessoal lá de casa Quem lembra daquela época do Xanadu, né? Mas eu tô trazendo de volta a época da Xanadu A época da patinação aqui pra você Deixa eu me reciclar um pouco em relação às suas atividades Há um tempinho a gente não conversa Hoje o Estúdio Boca faz os serviços que hoje você trabalha Eu sei que você procura trazer sempre as atualidades Tudo que tem de melhor O que hoje você oferece em serviços? É hoje o Estúdio Boca, né, ô PR? Hoje ele faz O Estúdio faz gravações pra DJs Faz festas de 15 anos, casamentos, modas, palestras Festas tipo dancidez e palestras da noite Estamos aí, é dia 8 de dezembro Estamos juntos lá lá com a galera da CDI Promovendo o desfile de moda, né? O Colégio Guarani, o Baldir Quero mandar um abraço pro Baldir Patrícia Urbano Você está convidado, vem pra lá também Deixa eu te interromper Tudo bem Pelo meu feeling, eu acho que a música você está precisando colocar uma outra aqui Eu vou acompanhar você e depois a gente volta Eu não vou cortar Eu acho que você tem que mudar a música, é isso? Vem comigo, eu vou tocar Patrick Hernandes, Born to Be Your Life I'm your automatic lover Automatic lover I am your automatic lover Automatic lover In space and time There's no more feeling Automated No, you're not appealing Longing to be touched Longing for a kiss Whisper words of love Tell me that you missed me I am your automatic lover Automatic lover Pronto Então é isso Eventos em geral Você sempre na área de música, de som Aparelha, iluminação também Também, hoje no estúdio Boca Tem iluminação própria também, né? Estamos agora pra frente promovendo Quer dizer, promovendo não, olha, desculpa Estamos também pintuindo de ampliar mais o estúdio Boca Calma que você vai ver Surpresa pra galera Diluminação das Cruzes, tá? É... Contato Oi? Contato agora Bom Tem uma página na internet, alguma coisa? Carro boguinho, calma Tá, eu estou chegando lá Página na internet, e-mail Carro boguinho Poles do estúdio Boca, tá? Temos uma parceria muito boa São Paulo Na parte da WW Potesa Já lá pro quarto ano já Então... Potesa que é uma empresa de... Produtos de iluminação, é isso? É... A WW Potesa é a quarta loja melhor do Brasil Pais são grandes Como o Cezé de Carmarco Luciano Chutãozinho Chororó, entre outros, né? E você traz essa tecnologia, esse know-how pras morgidas cruzes? Pra cá Hoje, a tecnologia O que tá aqui rolando É do estúdio Boca Isso aí, contato Exatamente Também quero agradecer A minha namorada Kelly Tá sempre comigo Meu braço direito Inclusive ela tá ali Pô, chama ela Chama ela Kelly Vamos virar pra cá Vamos virar Ela vai Nós vamos até ela Eu ia te perguntar Eu ia perguntar pro Boca A quantas andam Esse romance Mas não precisou Ele mesmo Se lembrou de agradecer a você E eu vou deixar que ele continue aqui Tava falando da Kelly Quero agradecer a ela Porque ela tá sempre comigo, né? O PR Em todos os momentos É, eu vejo E eu agradeço muito a ela Agradeço a minha família Nos avós Todo mundo Os patrocinadores Os amigos Todo mundo Os patrocinadores Quem que você tem como apoiador? O espaço é sempre aberto Olha, PR Eu gosto desse ano pra você Eu gosto de todo mundo aqui de Mojê Gosto de todo mundo, sabe? É uma coisa bacana É uma coisa gostosa O Mojiano É uma coisa legal Quero mandar um abraço também Pra galera do Campalhota Espaço Aquário Aí vai Agora eu quero saber de você rapidamente Como é acompanhar É apoiar Trabalhar junto também Por exemplo Com uma pessoa como Boca Que é uma pessoa proativa Uma pessoa que cria Uma pessoa que faz acontecer as coisas É uma loucura Eu sei que você também tem uma profissão paralela Como é estar junto com Boca Pelo lado profissional Ó, é muita loucura Mas no final é muito bom Você vê a galera dançando Se divertindo Eu adoro dançar também Então é muito agradável, né? Os resultados são sempre como esse Sempre os projetos que o Boca realiza Você tem a convicção Pela capacidade Que sempre são sucesso São projetos com sucesso total A maioria das festas que o Boca faz Eu estou sempre apoiando Porque eu sei que dá certo Então Uma coisa junta a outra E a gente sempre vai ajudando Um outro sem dar certo E pra gente terminar Antes De conhecer o Boca De ter esse relacionamento Tão legal Que a gente percebe De vocês dois Já gostava de música dos anos 70 Ou foi influência do Boca? Não Eu gostava mais de Tecno Mas quando eu conheci ele Comecei a gostar dessas músicas Aí agora é só a palavra Isso aí Eu gostava mais de tecno